Vamos conferir então como fica a previsão do tempo para a região nordeste do país. Veja, zona de convergência intertropical continua atuando, mas as nuvens já começam a ficar já mal distribuídas, já não está tão intensa a Zecite assim nos próximos dias. Veja, tendência até dos temporais se espalharem por todas as áreas. É uma notícia boa principalmente aqui para os produtores na faixa leste que vinham sofrendo com a ausência de chuvas e agora a tendência das chuvas retornarem, durarem ao menos até o mês de maio, contribuindo com as lavouras e desenvolvimento, principalmente com a recuperação das pastagens. Agora amanhecer abafado em boa parte da região, mínimas na casa de 23, 24 graus, com a máxima podendo chegar até a 33 graus no interior da Bahia, temperaturas que ainda favorecem o desenvolvimento dos cultivos, sem provocar estresse térmico quanto nas lavouras, como também no gado em confinamento. Olhando para o acumulado de chuva nos próximos 5 dias, até chove de forma mais volumosa ainda no Maranhão, Piauí e lá naquelas áreas o volume pode chegar a 100 milímetros e é justamente a situação complicada, porque tendência deve ser uma chuva que é boa para recuperar, manter a boa umidade do sol, mas como não vem parando de chover justamente nesses dois estados, o produtor aí nessas áreas deve enfrentar problemas aí com as operações em campo. Todas as demais áreas, chuvas aí se distribuindo sem afetar as operações em campo.